Estamos entrando na partida, teremos agora o confronto entre Pain Gaming e a equipe Groovy Gaming da Colômbia. Então quem tá torcendo pra equipe da Pain aí galera? Quem tá torcendo pro Brasil? Vamos acompanhando na tela do Filipinho, ele que já vai fazendo a smoke, a Pain vai começando no lado de BL. Vão todo mundo agora pro meio do mapa, são quatro jogadores avançando na região central, bem distribuído no mapa, enquanto isso a equipe da DGR, a equipe da Groovy Gaming é a primeira eliminação. Pro Supremo, a Pain começa forte, vem indo ao Bombsite B, a C4 já vem no Supremo, ele é o primeiro jogador a entrar, 36 de HP, vai entrando de costas, vai confiando na mira, acaba sendo eliminado, mais jogadores da Pain, vem logo atrás. Brunão, double kill do Felipe, nem sequer tomou dano, o Bombsite é dele. Fleet ainda bem longe, vem na trocação com o Felipe, Rush nas costas, consegue a eliminação, não só mais um jogador vivo pela equipe da Groovy Gaming, e o primeiro round é da equipe da Pain! Pain começa na frente, um belo posicionamento do Rush, pegando ali pelo meio, conseguindo pegar bem desprevenida ali a equipe da Groovy Gaming, conseguiu fazer duas eliminações pelas costas, e é uma boa vantagem, abrindo 1 a 0 de BL. Pois é, novamente na visão do Filipinho, ele que conseguiu duas eliminações logo no primeiro round, acaba tomando um pouquinho de dano pulando, lembrando o boneco dele, não é tão leve quanto ele na RL. Brunão já consegue a primeira pescada de Alpe, começa na frente mais uma vez a equipe da Pain, Mendes na região central, mais uma eliminação a favor do Felipe, a Pain tem o início avassalador de partida, vai subir no bombe, Filipinho acaba sendo eliminado, Supremo vem logo atrás, tentando abrir a mira, Enel que está lá em cima, Mendes já consegue a eliminação, Rush, Supremo, Magic está sozinho, pega o kill em cima do Brunão, mas ainda tem mais três jogadores pela frente, muito difícil a tarefa do jogador da Groovy Gaming, a C4 já está plantada, dá de cara com o Mendes, que bela bala do jogador Magic, ainda tem mais dois, será que consegue o highlight? Tem o jogador nas costas, vai tentando trabalhar o tempo, é o vejado pelo Supremo e é 2x0 para a equipe da Pain Gaming. Pain Gaming começa muito bem na partida, eles estão tomando as decisões logo no início da rodada, não estão estudando muito a equipe adversária, estão indo para frente e está dando certo, está funcionando essa tática, enquanto isso a gente já vai vendo o trabalho de marcação ali pelo conector do Magic. É, o Magic vai tentando avançar, não vai encontrando ninguém, por enquanto Rush é o líder da partida com 4x0 em duas rodadas, jogando muito bem o Felipinho, 3x1, vai fazer a Neide para dentro do Bomb, bem espalhada a equipe da Pain nesse momento, Supremo quase que alvejado, o tiro passa dentro da Smoke, Rush já está lá na frente junto com o Supremo, o Brunão é o último jogador nessa fila, vamos acompanhando aqui a tela do Felipe, ele que é o striker, abriu a mira, pegou o primeiro, vai pegar o segundo, cego, duas eliminações para o Felipe, e o bombe satia da equipe da Pain, e Eip chega no back, pega o primeiro, 3x para o Felipe, olha o que vai aprontando, solta só mais o jogador, Félix consegue eliminação, e é mais um round para a equipe da Pain Gaming! De novo o Filipinho conseguindo eliminações aí, subiu fazendo trabalho de striker, conseguiu pegar o primeiro, pegou o segundo jogador ali de costas, estava ali meio marotado, e não viu a passagem do Filipinho! Pois é, Filipinho escancarando o bomb site, a Pain vai encontrando o caminho, a Groove Gaming não tem por enquanto como trocar com a equipe da Pain, e Ampia acaba sendo muito meado, teve que recuar, todo mundo com muita vida ainda na equipe da Pain, Felipe vai fazendo a mesma coisa da última rodada, Supremo consegue eliminação, vai cercando o bomb site, está completamente fechado o Magic, mais um kill para o Supremo, está igual água esse bom sitear, como diria o Brunão, está entrando de cueca nesse bombe! 2x1 para ele, chamou na trocação, pegou o Nel, mais um kill Filipinho em cima do Flit, é 4x0 para a equipe da Pain! Nessa rodada, a equipe colombiana tentou mudar um pouco seu estilo de defesa, invadiu pelo bombe B, mas a Pain fez um rush pelo meio, e nisso conseguiu invadir o bombe A tranquilo, subiu, fez o plant e foi só defender e garantir a rodada! Pois é, a Pain está sentindo o cheiro do sangue, não está tirando o pé do acelerador, está aproveitando essa vantagem de início para passar por cima, Mendes, ele que ainda não conseguiu sua primeira eliminação na partida, também não teve nem tempo, apesar do 4x0, mal começou o Félix, leva vantagem na trocação, Mendes não conseguiu entrar no jogo legal ainda, mas todo mundo da Groovy Gaming, tendo o mesmo problema que o Mendes teve até agora, rush 5x1 para ele, Filipinho já está com 7x2, ele que é o Ace até agora, forçando esse bombe sitear o tempo todo, e a Groovy Gaming agora sim consegue encontrar uma resposta para essa pressão do Felipe, consegue um belo tiro de Sniper, o Magic 3x4, mesmo assim a Pain quer forçar esse bombe, Supremo vem abrindo a mira, Flitch consegue eliminação, rush consegue pegar de volta, vai subindo o bombe, tem o Magic ali em cima, acabou tendo que voltar, vai pegar de costas, ficou sem bala o rush! momento tenso agora da partida, é Brunão que vai entrando, o rush pega o kill, e a primeira rodada para a equipe da Groovy Gaming, 4x1 ainda a favor dos brasileiros. Consegue reduzir ali um pouco a vantagem da Groovy Gaming, só que a Pain ainda fazendo uma grande partida, a diferença ainda é um pouco ampla, mas estamos só no início da partida, tem tempo ainda aí para a reação colombiana, vamos ver se eles vão conseguir manter essa defesa, ou se a Pain vai voltar a fazer aquele jogo um pouco mais explosivo, indo para cima, conseguindo as eliminações, mas nisso a gente já vê o Brunão com a Sniper, tentando abrir uma vantagem inicial nessa rodada. Pois é, por enquanto essa pescada no meio tem dado certo para ele, novamente, é no bombsite, já que eles querem ir, eles já sentiram a fraqueza nessa posição, Groovy Gaming tendo dificuldade para segurar, Felipe vai abrir a mira, tem o Flitch ali na trocação, opa, mais uma vez a vantagem é a do Felipe, ele está arrebentando a defesa da Groovy Gaming, e a Pain consegue entrar no bombsite com tranquilidade, mais uma vez Magic vem chegando nas costas, o back da Groovy Gaming não é tão rápido quanto eles gostariam, Yamp vai tentar a pescada, vai passar alguém na mira, Félix tem que pressionar, vai dar de cara com o Rush, virou as costas para o Rush, pode ser pego, acaba sendo eliminado, mais um kill para o Felipe, double kill para o Rush, e a Pain não quer deixar barato, a Pain de novo com uma rodada forte, foi apenas um deslize, entregou um round, mas voltou 5 a 1 para a Pain, morreu apenas um jogador ali nessa rodada, e a Pain mantendo o controle da partida, e Rush retoma a posição de Ace, 10 barra 2 para ele, destruindo o jogo, a Pain realmente chegou aqui no palco, para mostrar, porque que esse time que tem, talvez a tag mais tradicional do CF brasileiro, um dos times mais campeões, alguns dos jogadores mais tradicionais, e Felipinho e Brunão, aí provavelmente os dois jogadores com a maior fanbase do cenário, trocação franca, Yamp consegue eliminar o Rush, o Supremo pega de volta, está sozinho o Magic, vai chamar na trocação, acaba sendo eliminado, é Frit contra 4, não dá nem tempo de falar, trepeira, a Pain já passa por cima mais uma vez. E os colombianos estão sem reação para as jogadas da Pain, quando bate alguém de frente, a vantagem é sempre brasileira, na trocação, o Brasil está sempre levando a melhor. Pois é, a maior disputa até o momento, está sendo entre Felipe e Rush, os dois do mesmo time, batalhando pelo Ace, é 11 barra 3 para o Felipe, 10 barra 3 para o Rush, Félix abre a mira, consegue dessa vez eliminar o Felipe, Supremo acaba entrando no meio, vai dar de cara com mais um jogador, controla muito bem seu recoil, pegou o Yamp, foi para cima do Magic, o kill fica com o Mendes, Bombsite B está aberto, e dessa vez é do outro lado do mapa, que acaba entrando a equipe da Pain, Brunão já fez o plant, double kill para o Rush, vai tentar pegar o último jogador, está com o Brunão, 7 a 1 para a equipe da Pain, passando por cima dos jogadores da Colômbia. Novamente, a Pain faz o trabalho para o Bombe B, e o Rush fica ali pelo meio, só esperando a costinha, conseguiu um double kill nessa, assim como na outra rodada, e os colombianos têm que ficar um pouco mais ligados nisso. Pois é, Trepiro, o que você acha que a Colômbia pode tentar fazer agora, para dar volta por cima, talvez uma ajoelhada nas costas, algum negócio assim, lesionar o Brunão? Olha, eu acho que tem que lesionar o Brunão, o Filipinho, o Rush, porque está todo mundo jogando muito, estão acertando muita bala, esse time da Pain veio, mostrando que realmente é um dos favoritos, e mostrando por que conquistou sua vaguinha para a China. Pois é, estamos aí na tela do Felipe, 13 barra 4, freg de forfã já para o Felipe, mais uma kill, double kill para ele, e está começando a ficar fácil para a equipe da Pain. Já abre a vantagem, 8 a 1 para a Pain, Filipinho com 15 eliminações. 15 eliminações em 9 rodadas. Ele está querendo chegar a 20. Será que consegue botar 20 no placar o Filipinho? Muito difícil fazer um half de 20 em uma partida profissional, Brunão consegue a pescada em cima do Yamp, Rush 12 barra 4 para ele, faz a HE dentro do bomb, vai tentar pulando, Félix consegue pegar o Mendes, Rush, ele vai fazer o trabalho de striker, vamos acompanhando aqui o Rush, ele que está fazendo uma grande partida, 12 barra 4, jogando já K47, Brunão e Mendes já morreram, é 3 contra 2, vai entrar o Rush, leva vantagem na trocação, ao mesmo tempo Felipe consegue um frag, Félix está sozinho, vai ter que abrir a mira para cima de 3 jogadores da equipe da Pain, Supremo, fecha mais uma rodada, 9 a 1, pode ser que a Pain consiga virar 10 a 1 para cima da Groove, será que consegue? Será que, Ouzo? A equipe da Groove está um pouco perdida na partida ainda, parece que o recolher não está encaixando, até alguns tiros fáceis eles estão errando, a Pain está sempre levando a melhor. Pois é, e o Filipinho já está 17 barra 4, se ele quiser fechar os 20, vai ter que conseguir 3 eliminações nessa última rodada, é difícil, mas não é impossível, a gente vê que ele já vai pegando a primeira, strikeando muito bem, faltam 2 kills, ele tem que pegar os 2 que sobraram, um deles está nas costas, o outro está dentro da base, vai correndo pelo mapa, o Felipe quer os kills, o Felipe quer fechar com 20, vai dar cara ali o Yamp, já foi visto pelo Felipe, ou será que ele consegue chegar aos 20? Faltou só mais um, olha o Nel, chamando a pistola, Filipinha está, 20 eliminações, com apenas 4 mortes, destruiu o primeiro Ralph Trapper. Que Ralph do Filipinha, a gente viu ali no final, a vontade dele, de pegar os últimos kills, ele queria o 20, ele mostrou o que queria, puxou a pistola e fechou. Queria e conseguiu, não parou nem para recarregar, não precisava dar pistola, mas ele falou, se alguém matar primeiro, como é que vai ser? Chamou na responsa, a gente vai acompanhando aí alguns momentos, belo tiro do Magic em cima do Mendes, Brunão também fazendo a bang ali para o seu time entrar, jogou muito bem a equipe da PEN, em nenhum momento do jogo, a Groove Gaming teve chance de fazer alguma coisa. Exatamente, a PEN foi superior, taticamente, e não só taticamente, também na hora da troca de tiro, eles foram superiores em todos os aspectos da partida. Então a gente vê um placar, tão elástico assim, e agora, a Groove Gaming tem uma missão quase impossível de reverter essa situação. Enquanto isso, nós vamos vendo alguns dos frags aí da PEN, muitos frags do Rush, do Filipinho, uma bela atuação, acho que de todos os jogadores, um time como um todo jogou muito bem. Pois é, muitos frags do Filipinho mesmo, 20 para ser mais exato, é muito difícil, eu volto a falar, é muito difícil chegar a 20 eliminações em uma partida profissional, são muito poucas rodadas, são 11 rodadas no half, você botar 20 só no primeiro half, realmente a atuação dele foi sensacional, a mira estava em dia, não estava errando nada o Felipe. Enquanto isso, a gente já vai voltando para o segundo half, e vamos ver agora se atacando, a equipe da Groove Gaming consegue dar a volta por cima, lembrando, a PEN só precisa ganhar mais duas rodadas para já garantir essa vitória. Enquanto isso, a gente já vai vendo ali o trabalho pelo meio da Groove Gaming, e já estão indo para frente o Rush pelo meio. Magic faz a granada, a PEN tentou avançar, Felipe não deu certo, ele está com fome de kill, mas tem hora que exagera demais, Supremo, Brunão, Mendes, Rush, a equipe da PEN, Rush é quem está mais avançado, mas a equipe da Groove Gaming vai dando a volta no mapa, Neo já está dentro do conector, vem chegando ele, e Amp, não tem ninguém por ali, mas a C4 ainda está lá atrás, o Félix está preso, Mendes na granada, pega o Magic, tem que abrir a mira, o Félix, a C4 está na mão da equipe da PEN, Neo e Amp sozinhos aqui no bombe, mas não adianta de nada, o que ele vai fazer ali sem a C4, tem que voltar para recuperar a Mendes, passou na tela do Neo, pode ser eliminado, Amp consegue o recoil, Brunão, uma eliminação para ele, Amp está sozinho, vai abrindo a mira, acaba sendo eliminado, match point para a equipe da PEN Gaming. Situação complicadíssima para a Groove, são muitos match points para a PEN, e nada mais lógico do que acabar fechando essa partida. Pois é, agora eu acho que é só uma questão de tempo, quanto tempo a PEN leva para fechar, voa a granada, não dá muito dano, Yamp acaba sendo muito alvejado, Fleet pega o Mendes, vantagem da equipe da Groove Gaming, precisam botar mais rodadas no placar, Groove Gaming vai cada vez mais vendo a chance de conquistar uma vaga, se afastar, Felipe varado na cabeça do Yamp, jogando demais o Felipe, Neo consegue pegar o rush, Brunão abre a mira, Neo acaba se escondendo o Supremo, agora é ele que vai abrir o Pixel, passou direto, o Brunão vai abrir junto, bela bala do Neo em cima do Supremo, o Brunão podia ter voltado, tentado ali uma trocação em dupla, ele acabou indo refazer a posição, e nesse momento ele está sozinho contra, agora apenas três, porque ele já pegou o Félix, 3 barra zero para ele, dá para fechar o highlight, tem pouca vida o Brunão, mas será que ele consegue, tem jogador nas costas, os dois cruzaram direto pelo outro, não se viram, Brunão, olha para trás agora sim, ele acaba vistando o Magic, recoil dele, não encaixou, a C4 vai ser plantada no Bombsite A, e o Brunão vai ter que dar aquela famosa volta no mundo para tentar chegar lá a tempo, são 33 segundos ainda na C4, Brunão de AK-47, tem pouca vida, tem menos vida do que qualquer jogador da equipe da Groovy Gaming, é a chance dele fazer o clutch, vai avançando, mas toma na testa, o Magic coloca o Pixel na hora certa, e a Groovy Gaming consegue anotar mais um ponto no placar, e atrasar a comemoração da equipe da Pain Gaming. Mais uma rodada para a Groovy, é muito bom até que eles joguem mais, é uma experiência muito boa para eles nesse campeonato, eles que falam que não tem tantos desafios no cenário deles, é sempre bom estar jogando contra equipes fortes. Pois é, e oportunidade de ganhar experiência de palco, Felipe abre a mira, mas o... Nossa, que bala do Félix em cima do Felipe, consegue a eliminação, o Rush vem pela lateral, vai tentar avançar, da onde o Felipe não conseguiu, vão as balas do lado, ele não se assusta, ele está prostado ali, está esperando a hora certa, vai de um lado para o outro, o Rush vai ser em cima dele, vamos acompanhando o trabalho de defesa aqui do jogador Rush, ele que é um jogador muito calmo, sangue frio, Félix, uma eliminação para ele, outra eliminação para a Fleet, vai ficando sozinho, Neo botou a cara, olha a jogada do Rush, que controle dessa AK-47, olha o que vai fazendo o Rush, jogando muito bem, cadê o Rush, está dentro da tubula, e a GG para a equipe da PEN Gaming. Bela rodada do Rush para fechar essa partida, 12 a 2 para a PEN, e que vitória com o uso. Pois é, muita tranquilidade da equipe da PEN, jogaram muito bem, eu acho que não tem muita discussão, o MVP dessa partida, fica com o Filipinho. E vamos sempre lembrar também do Rush, que fez uma bela partida, também não ficou muito atrás ali, conseguiu muitas eliminações, fechou aí com super highlight, protagonizou uma lindíssima jogada, agora no final, temos bastante highlights acontecendo aqui no torneio, está muito bom de jogada, dá para dar aquela editadinha no YouTube depois, quero ver quem na internet, qual vai ser o primeiro canal, primeiro canal do YouTube a fazer uma coletânea de highlights aqui do campeonato. Enquanto isso, estamos vendo aí o replay de alguns kills dessa partida, tivemos muitos fregs bonitos, até por parte da equipe colombiana, nós vimos que individualmente os jogadores deles são bons, o Nel fez uma boa partida, ele foi um jogador de referência ali na equipe dele, mas ainda falta um bocado para esse time chegar no nível das equipes brasileiras. Pois é, tudo uma questão de maturidade, de saber lidar com o palco, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente fala isso muito, jogar no palco é difícil, jogar de frente para a torcida é difícil, ainda mais a torcida rival, e você coloca isso para uma equipe que não tem esse costume, a Colômbia não tem um cenário tão grande quanto o nosso, não tem esse tipo de campeonato, quando chega aqui é muito difícil jogar dessa forma, tenho certeza que se fosse, talvez sem a presença da torcida, ele jogasse melhor, mas hoje não deu para ele, Strapper. Realmente, a PEN confirmou seu favoritismo, era o que a gente esperava, e fez uma grande partida, eu estou até curioso agora para ver a próxima partida entre PEN e Carbon, quem que você acha que leva a melhor nessa partida? Cara, essa é difícil, porque teve muita coisa vindo assim de cada lado, a gente está revendo aí o highlight do Rush, muita coisa vindo uma de cada lado, porque por exemplo, a INTZ ganhou do time chinês, ganhou da HG, depois perdeu para a PEN, mas aí veio a Carbon e ganhou da INTZ também, então a gente não tem muito termômetro, é muito difícil tirar essa medida, isso fica uma situação complicada, eu acho, a gente já tem um mapa, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o palco então, para o Felp, para a Ingrid, vamos lá com eles. A gente tem uma PEN aqui, avassalando totalmente a equipe da Group Gaming, vou chamar aqui, um dos principais jogadores da equipe da PEN, tem aqui no...